Outra trava que impede muita gente de começar na internet de boas é achar que vai virar escravo das redes sociais, da produção de conteúdo eterna, daquela pressão de ter que fazer live todo dia, postar três coisas por dia. E o mundo de você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo, que é o que um monte de guru determina como a única fórmula do sucesso. Então a primeira coisa que você vai fazer é mandar esses gurus todos ir pra puta que pariu. Vá, merda, porra! Vá, merda! Vá! Você não precisa fazer nada disso. Existem várias formas de você começar na internet, de você ter visibilidade, de você construir engajamentos, de você construir audiências. Conteúdo é uma delas. E vamos parar pra pensar um pouco no seu medo principal. Seu medo é você se tornar escravo de algo que você não curte fazer. ou que você vai sentir uma obrigação a mais de fazer. Então, uma forma de você se libertar disso é você simplesmente não escolher esse caminho, escolher um caminho de mídias pagas, de anúncio, onde você vai criar poucos elementos pra iniciar, mas a ideia é que você sempre teste novos formatos, novos criativos, novas imagens, novos vídeos, pra que você consiga levar sua mensagem pra um grupo específico de pessoas. e assim você vai buscar, criar um funil com ROI positivo. O que isso quer dizer? Você vai criar um funil de vendas, onde você sabendo que vai botar um real pra uma publicidade chegar na pessoa, esse um real vai te trazer três reais de venda. Então, quer dizer que você tem um ROI três. A cada um real que você investe, você consegue tirar três reais. Então, isso daí, você não precisa ficar criando conteúdo todo dia. Basta você ter um momento de estratégia, de criação, pra você ter alguns elementos desses, seja em imagem, seja em vídeo, pra que você possa criar uma estratégia de tráfego pago, de anúncios, de publicidade e assim levar sua mensagem pra pessoa certa no momento certo. Tá? Mas a vantagem disso é que você vai ter que investir. Não é um tráfego orgânico, né? Mas talvez você invista menos do que a produção de conteúdo. Olhando aí pra recursos, como tempo, recursos como dinheiro. Porque se você não fizer o seu design, se você não escrever os seus textos, se você não editar os seus vídeos, você vai ter que investir também nessa produção. Então, esse é o primeiro ponto. O caminho do tráfego pago. Pra te dar mais visibilidade e atrair as boas pessoas. O segundo caminho, pra você não se sentir preso às redes sociais, é você simplesmente escolher assuntos, que provavelmente são os assuntos relacionados a sua ideia de produto, o seu propósito, que você tem um puta tesão de falar sobre, de você pesquisar, de você compartilhar. Porque, para pra pensar, quantas vezes você recebeu uma notícia, uma imagem, um vídeo e a mensagem era tão foda que você quis compartilhar pra um monte de gente. Então, se você começar a pesquisar e buscar assuntos relacionados a essas suas áreas de interesse, pra você começar a se tornar uma autoridade, que é um dos grandes benefícios de você postar conteúdos continuamente nas redes sociais, as pessoas vêm como referência sobre aquele assunto, aí fica de boa, porque você está fazendo por prazer. E aí, você não precisa se prender a três posts por dia, uma live por semana, essas regrinhas, escrotas. Você vai compartilhar o máximo que você se sentir bem, confortável. Então, se vai ser todo dia um post, ótimo. Se vai ser alguns stories por dia, ótimo. Ah, não, não consigo fazer todo dia, então faça, dia sim, dia não. Ah, não, só consigo fazer uma vez por semana. Faça uma vez por semana, mas faça bem. E aí, você vai aumentando em função do seu prazer e da sua vontade, não por imposição de uma regra. Porque você construir essa produção de maneira gradativa vai ser muito mais prazeroso do que você já começar com a fórmula de cinco posts por semana, entendeu? E você vai criando, você vai se acostumando, você vai aprendendo. Então, não começa a correr e dar tiro numa corrida de 100 metros, você ainda está engatinhando, aprendendo a andar, aprendendo a andar de pé. E isso daí vai te libertar desse pensamento de que, porra, não quero ficar preso nas redes sociais e tal, isso daqui. Porque você decide quanto tempo você vai investir nesse projeto, beleza? Tem que postar todo dia? Esquece! Tem que fazer 200 lives de um dia pro outro? Esquece! Tem que ter um monte de ferramenta tecnológica? Esquece isso tudo! O que eu quero te mostrar aqui que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vou te colocar num lugar. Te prender na prisão do marketing digital. Porque esse é o erro de nove em cada dez pessoas que estão começando hoje na internet. Então, se você quiser fazer diferente essa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas. E num aulão gratuito, eu vou te mostrar três segredos pra você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? E pra você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão lucro aí de mais de 30 mil reais por mês. E é lucro, tá? Não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Pra você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo. Beleza? Então, pra participar, é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula. Beleza? Seguimos! E aí? E aí? O que a gente não faz pra ter um anúncio criativo, hein? Olha aqui... Olha aqui... Olha aqui... Olha aqui... Olha aqui... Obrigado.